O Zagallo chegou muito confiante. A gente também está muito confiante, esperamos conquistar um grande resultado. E a quebra desse tabu aí é um desafio, né, Roberto? Um desafio gostoso e sabendo da nossa capacidade, com certeza, só esperar o momento do jogo. Muito obrigado, Roberto Carlos. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Oferecimento Cadete Kaiser Raider Cherry Coke E Banco Itaú